Uma família unida, uma família que enfrenta os desafios diários, pais que trabalham e filhos que vão para a escola em períodos normais. Nós não temos empregados, na minha casa mora só eu, minha esposa e meus dois filhos e nós vamos contra de tudo. Tanto que na minha casa quem mais cozinha sou eu, digo que ainda vou ser um chefe de cozinha. Mas é eu, minha esposa, nós que limpamos a casa, lavamos roupa, fazemos comida, é tudo só nós aqui. Nada seria diferente das outras famílias se todos enxergassem. A mãe nada a ver, doença hereditária por incompatibilidade de sangue dos pais. Rafael e os filhos também sofrem de doença hereditária. Uma doença hereditária por parte materna, é uma doença muito rara, é um, dois casos a cada oito milhões. O nome é vitreo-retinopatia exudativa familiar. Uma coisa que está no sangue, essa doença. Tanto que os meus filhos, o meu filho mais velho é o Eric e o mais novo Arthur, os dois também possuem essa mesma deficiência. Porém o Arthur, que é o meu filho mais novo de seis anos, perdeu totalmente a visão no ano passado, no finalzinho do ano. E o Eric enxerga apenas o olho direito, uma média entre 20% a 40%. Mas Rafael, que é cego há 18 anos, teve o problema ainda na adolescência, não se deixou abater. Correu atrás de conhecimento e graças à tecnologia tem sólida formação. Através de um leitor de tela, ele usa normalmente o celular e o notebook para estudar e trabalhar. A tecnologia hoje nos abriu muitos campos, um leque muito estrondoso, assim, eu posso dizer. Minha primeira formação é análise e desenvolvimento de sistemas. Eu tenho um MBA em gestão estratégica em sistemas da informação e duas pós, né, tecnologias assistivas com braile e docência no ensino básico e superior. E agora eu estou concluindo a minha segunda graduação em pedagogia. Esse da pedagogia eu estou fazendo à distância. O professor Rafael, que nasceu em Curitiba e veio morar em Pato Branco mais tarde, já disputou uma vaga na Câmara Municipal em 2016. Não se elegeu, mas segundo ele, valeu a pena. Serviu muito, assim, para mim como experiência, muito como crescimento como pessoa, a gente poder analisar a nossa população de perto, né. E esse ano eu vou de novo, se Deus quiser vai dar certo. Mas desta vez conseguiu se eleger com 885 votos pelo PSD, uma campanha de muito trabalho. Tinha dias de sol de 34 graus e nós andando à tarde, no sol de manhã, o dia todo. Fomos nessa campanha de casa em casa, de comércio em comércio, eu me mostrando, conversando com as pessoas, mostrando as minhas propostas e mostrando quem é o professor Rafael Celestrinho. E mostrando além da minha deficiência, mostrando eu como pessoa. Isso foi muito gratificante. Mas também aproveitou o conhecimento da tecnologia para pedir votos. Eu usei o Facebook, principalmente, né, uma rede social que eu trabalhei bastante. Eu tenho uma página lá, o professor Rafael Celestrinho. É uma das páginas, assim, que mais recebeu visualização. Quando eu disponibilizei a minha história de vida, a gente alcançou 33 mil visualizações aqui de Pato Branco. A eleição do Rafael nas urnas não é uma vitória somente deles. É de toda a família que ajudou na campanha. A esposa Patrícia, que é funcionária de uma cooperativa de crédito, aproveitou momentos de folga para a campanha. Estou trabalhando em home office, né, fazem oito meses, mas aí nos finais de semana, enfim, nos meus momentos de folga, eu ajudei eles também. Eu caminhei e também entreguei o santinho nas casas. Ficou feliz com a vitória do pai? Sim. Agora vai ajudar a trabalhar também? Vai dar sugestão para leis para ele apresentar na Câmara? Sim. Agora eleito vereador, vai lutar por todos os deficientes visuais e outras categorias discriminadas. Minha principal bandeira é a de acessibilidade e inclusão. Porque, infelizmente, nós não temos nenhum representante que lute por essa classe. Porque, infelizmente, nós somos uma classe esquecida pela sociedade, uma classe marginalizada. E agora, tendo um representante, tem que mostrar a nossa diferença e fazer essa diferença lá dentro.